Deus vivo, o Senhor pela graça está nos conduzindo cada vez mais perto de Ti e de uma frutificação que Te glorifica. Aquele que começou em nós a boa obra é fiel, competente e capaz para concluir até a volta do Senhor Jesus Cristo. É o Senhor que nos conduz de glória em glória, de força em força. É o Senhor que nos leva de fruto para mais fruto. O Teu trabalhar é invencível, onipotente. Operando o Senhor, quem impedirá, meu Pai? O Senhor sabe conduzir às águas tranquilas aqueles que se entregam a Ti dia após dia pela graça. O Teu trabalhar, invencível, indestrutível. Ó Pai, se entregar a Ti e confiar é grande sabedoria. Permanecer na Tua presença. Permanecer junto de Ti, na palavra, na oração, na comunhão com os santos. Ó Deus, o Senhor está desejoso de aperfeiçoar os santos, de nos levar a níveis de liberdade, a níveis de paz, alegria, amor abundante. Sim, Deus, é o Seu desejo. A Tua palavra diz, orem, para que a Vossa alegria seja completa. O Senhor está completando dia a dia, aumentando em nós o fruto do Espírito. Porque tudo que é bom, perfeito e agradável, vem descendo do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação. E toda dádiva e todo dom perfeito vem de Ti, Pai. Aquele que se entrega a Ti e permanece dia após dia sem interromper o processo da graça. Irá ver o que o Senhor faz na saúde, na mente, na família, nas emoções e principalmente na nossa comunhão contigo, na nossa vida espiritual. O Senhor enviou Jesus, Jesus enviou o Teu Espírito e agora o Teu Espírito está trabalhando de uma maneira tão perfeita, tão generosa. Ó Pai, tudo o que o Senhor faz é muito bom e nós fomos chamados para, em Cristo Jesus, alcançarmos as boas obras que Te glorificam. Hoje é dia, Pai, como o leiro faz com o barro, de sermos moldados e transformados. Vai tirando de nós, Pai, aquilo que não Te glorifica. Vai queimando em nós, Pai, tudo aquilo que não é do Senhor. Nós Te damos total, plena liberdade agora, através da oração, a nossa entrega sincera, voluntária e espontânea. Pela graça, para que o Senhor retire de nós agora, Pai, tudo aquilo que não é do Senhor e vai gerando em nós cada vez mais o fruto do Espírito Santo. Para que a nossa vida venha a ser a sua imagem e semelhança novamente o que foi perdido no Éden. A Tua palavra diz em Romanos 8, 29, que o Senhor está trabalhando dia a dia para nos fazer cada vez mais semelhantes a Jesus. Creio que o Senhor sabe conduzir, Pai. O Senhor conduziu a Abraão, o Senhor conduziu a Noé, conduziu a José no Egito, a Moisés, foi o Senhor que conduziu a Josué em suas batalhas, foi o Senhor que conduziu a Davi, a Paulo, aleluia. O Senhor é um Deus que é mestre. O Senhor vai à frente, quebrando as portas de bronze, os ferrores de ferro, as cadeias e correntes. Quem é como o Senhor, ó Pai, que guia aquele que se volta a Ti? A Tua palavra diz guiar-te-ei com os meus olhos. Então, estar se voltando a Ti, a esta comunhão, para que o Senhor tenha acesso e oportunidade de se revelar. Porque cada vez que o Senhor revela mais quem é Cristo em nós e quem nós somos em Cristo, mais fortes ficamos, Pai. A nossa força aumenta e o nosso ânimo também. Por isso, Pai, a nossa vida, desde que o Senhor veio habitar em nosso coração, tem sido um progresso para melhor e melhor. Nós Te louvamos por tudo que o Senhor já tem feito. Reconhecemos todo o Seu cuidado diário. Não é em vão que oramos, não é em vão que nos entregamos a Ti. Sempre há manifestação da Sua resposta fiel quando nós oramos, Pai. Sempre há uma resposta. Porque o que pede recebe, o que busca encontra e o que bate a porta se abrirá. Ter o Senhor como Deus, como Pai, como amigo, é ter um coração suprido, cheio de paz. Porque o Senhor é um Deus que cuida bem daqueles que andam contigo. Que todos possam se voltar a Ti, Pai, e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Que todos possam andar contigo como Enoque andou, e ainda mais, pela graça, e alcançar essa vida abundante que o Senhor tem, em nome de Jesus.